Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mega e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como realizar mais uma missão de GTA V. Espero que você goste desse vídeo e não deixe de compartilhar com seus amigos, curte aí o vídeo, por favor, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a bater aí uma meta aí de 2 mil inscritos, mano, please, valeu? Fica com o vídeo aí, tenho certeza que você vai gostar. Fica com a missão principal daqui da história do Michael. Isso aí, ó. Vamos à concluência dessa missão aqui, cara. Olha o Frank que me ligou, mano. Ei, mano, é eu, o Michael. O que vai acontecer? Escute, eu tenho que ter a conta do dinheiro daquela casa que nós tiramos, então, eu estou recebendo uma equipe juntos, para que você pudesse. O dinheiro vai ser terrível e o risco vai ser alto. Esse som aqui é bem realista, mano. Mano, isso não é exatamente um grande salário, cara, mas... Vamos aí, ó. Vamos aproveitar para curtir uma onda aqui de frente para o sol, pit-boy. Ah, eu acho que eu tenho uma situação com isso. Obrigado. Talvez um dia você pudesse juntar suas próprias coisas. Suas próprias... jobas. Então, ainda tem algumas preparações que eu tenho que fazer. Sente um tempo por um tempo. Meu amigo Lestro vai se enxergar com os detalhes. Eu não sei. Ele tem uma clampa, dirigindo o fim de tarde. Muito lindo, mano. Muito lindo. Muito lindo o jogo. Está muito bem feito, cara. Pena que os NPCs têm que acelerar quando a gente passa cortando a pista, né? Pô, olha só esse sol de fim de tarde, mano. Coisa mais linda. Não parece real esse bagulho? Surreal, mano. 2013, em Manaus. Imagina como é que não vai ser o GTA VI. Caramba! Os carros cortam. É como se... É como se o jogo tivesse uma vida própria. Sabe? Os NPCs, eles tomam decisões. Não é algo assim, aleatório. Não dá essa impressão de que aquele é programado pra acontecer, sabe? Parece que tem uma inteligência artificial ali que faz com que... As coisas aconteçam de forma gradual, mano. Não dá essa impressão. Não dá essa impressão de que o jogo tivesse uma lei e tem que ir na cabeça... Não dá essa impressão... Mas eu não tenho como... Não tem que ir na cabeça. Não quer saber o que eu disse. Não quer saber. É isso mesmo. É isso mesmo. O que a sua mãe sabe? É isso mesmo. Pô, agora há pouco eu tava jogando, eu tava jogando aqui, cara, eu não sei se você já tava aqui na live Eu fui fazer uma missão, pitboy, que eu queria cortar o carro, o carro simplesmente parou na minha frente e ficou parado Eu não acredito que você fez isso, essa é a minha TV, você não fala comigo assim, eu não acredito que a mamãe estava certo sobre você, você não sabe nada melhor, você não pode ajudar você, mas você é um diabo Mas, por que você não faz algo, além de você estar aí, por que você não faz isso? É isso que você quer, ser hito pelo seu filho? Sim, não, eu só, por que você não faz algo, além de você estar aí, comer? Sim, ótimo, obrigado pela garotação, pai, isso significa muito Espera E aí, Eric, tudo bom, cara? Sim, Eric, GTA 5 Eu sei que você já zerou também, cara, mas sabe o que é, mano? Eu vou te explicar É, eu... nos últimos dois anos, cara, eu foquei muito as minhas lives num jogo chamado Roblox, que você também já deve ter jogado Mas se não jogou, você já conhece, cara, com certeza E aí, cara, o que que eu posso te falar, mano? Esse ano, o meu filho não tá estudando de manhã, ele tá estudando de tarde Então eu tive que mudar o horário da minha live E aí, com isso, mano, aquela maior parte daqueles seguidores deles que antes via jogar Roblox comigo, já não vem mais Então, eu tô aproveitando pra poder jogar um bocado de jogos que eu ainda não joguei, que eu queria jogar, tá ligado, mano? É um jogaço, cara, e graças a Deus por isso Bom, eu não sei se agora eu tenho um público mais adolescente, tá ligado? Mas eu sei que eu tô tendo um público diferente Porque antigamente eu até jogava jogos nesse estilo, assim, que eu gosto de jogar com jogos de campanha, com uma história maneira, tá ligado? Só que eu jogava muito mais Roblox, cara Era uma parada que eu gostava de jogar, eu fazia a live junto com meu filho, sacou? Eu fazia a live junto com meu filho, meu filho jogava junto comigo Kit Boy aí, Junior, os meninos mais antigos, eles sabem disso Não, a barriga do velho é muito realista, Kit Boy Você acha que eu vou deixar alguns meninos ir embora com meu filho? Olha, eu sabia que você era um cara ruim Eu sou um cara ruim E aí, o que que acontece? É... Esse horário não é... Já fica difícil no meu filho jogar Sabe qual é? É um horário que a maior parte dos moleques que jogam Roblox comigo não tá on Sim Só que pô, a maior parte dos moleques que jogavam Roblox comigo Eles ficam 1 até 7, 8 horas da noite, depois a maioria vaza Eu sei porque as vezes eu abro live às 7 horas da noite Já abri live de Roblox e fiquei jogando até as 9 horas aqui com 10 pessoas Né, jogando junto comigo E de repente, do nada, todo mundo foi simplesmente embora Eita, uma porradão poder que é toa 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 Então assim, é o horário da galera dormir, sabe? Então eu aproveitei pra poder começar a jogar um bocado de jogos que eu já queria jogar Eu montei uma... Eu já sabia que isso ia acontecer Que um bocado de moleque ia sumir, sabe Eric? Aí o que que eu fiz? Eu montei uma lista de mais ou menos uns 30 jogos que eu quero zerar esse ano, sacou? O GTA já era até pra eu ter zerado, cara Porque o que que acontece? Eu morava numa casa Há 3 casas do lado da casa que eu moro hoje E eu me mudei No que eu me mudei A televisão que eu fazia live queimou, mano Uma semana aqui morando na casa fazendo as lives a televisão queimou E aí, calhou de eu dar a sorte, mano De encontrar um computador no sótão Vou zerar, vou zerar, cara Calhou de eu encontrar no sótão um computadorzinho aqui Um Pentium 4 Que eu não sei se eu já cheguei a falar contigo que eu encontrei no sótão dessa casa nova Nesse sótão eu encontrei dois monitores, mano Aí um monitor eu liguei no videogame E o outro eu liguei nesse Pentium 4 Que é onde eu tô usando como chat E até então eu usava o chat no meu celular, tá ligado? Ei, ei, cuidado! Cara vagabundo! O que é o problema? Em 4 lives Eu comecei a jogar ele ontem Eu refiz ele hoje Porque ontem a minha internet Tava muito ruim, sabe? E aí o que que eu tava Travando, pixelando Eu comecei a... Como é que fala? Eu comecei a cair aqui direto Live caindo, caindo, caindo Aí eu comecei do zero de novo hoje Mas hoje eu fui até mais longe Porque ontem eu não consegui fazer nem duas horas de live direito Claro que eu vi Boa! E aí, não é não é não é não, não é não é! Oh, a gente é um pouco mais caro Eu sei, cara Eu sei, cara Se eu chegar para o fim do piso primeiro Você vai me comprar uma grande Caraca Oh, cera! tá lá para pedalar só que aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi esse jogo é muito lindo nos dias de hoje passado 10 anos que ele já foi criado é exatamente isso que eu tava falando com o pitboy agora pouco e você pegou o lance certinho mano e aí oi 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 idiota levanta Vamos, mano Vamos alcançar aquele Gordinho tetudo Só sabe ficar jogando Jogo de tiro no videogame Foi uma maneira que as costas Do boneco fica suada lá Reparou nisso Vamos ver se você sass me Quando eu estou em front All the way to the end Come on, little man Don't die Don't give me a pleasure Não, não, não Eu vou morrer! Parece que você está achando sua própria TV. Você sabe, isso é verdade, pessoal. Bom dia, bons momentos. Sim, eu estou dando o meu melhor. Vamos, estamos com divertido, certo? Você não sabia de divertido se ele estivesse no seu rosto. Ah, vamos! Eu quero dizer, por que eu tenho que segurar sua mão por essa toda a crise de mid-life. E por que você colocou sua mão na cabeça de Tracy? Porque Tracy não compra caras que ela não custa, para que os fãs saibam na nossa casa. Tracy não se torna para destruir a minha casa. E o que é que você está ficando com fãs? Você sabe o que me influencia muito na minha jogatina? Eu estou desculpa, mas é verdade. Eu estou reparando que quanto mais os anos vão passando, mais isso vai influenciando o sono. Se eu consigo descansar bem, eu consigo vir para a live e fazer uma live muito mais fluida. Agora, quando eu estou cansado, que eu estou com sono, que eu não consigo dormir, não consigo tirar aquele soninho do bebê de tarde, sabe qual é? Depois que você almoça... Caraca, mané! Eu venho aqui... Ah, muito bom! Esse foi o melhor mergulho de todos! Caraca, olha a água do mar, mano! Olha essa água do mar, cara! Um absurdo! Tu viu meu mergulho pro play, que tiboy? Ah, impressiona! Mano, uma das minhas primeiras lives aqui na Twitch foi jogando Sea of Thieves. É muito lindo! Muito lindo! Muito lindo o Sea of Thieves, cara! Opa! Não é aqui! É o jet ski! Não é aqui! moleque! É o jet ski. Sim! Você está mais reduzido! Tudo pode evitar que você fique solto a una mujer! Não é aqui! Vamos ver ele! É o jet ski? O que? É o jet ski! O que? Você está mais feliz em se imaginar? Eu sou o jet ski! Ei, vamos ver o jet ski, Olha o salaminho do cara, olha lá que tiboy, ela tá realista cara, vai por mim, tá bem feito. Fala a verdade, como é que o cara, marrentão desse, bandidão desse, continua com a puta dessa cara, tá de sacanagem né, salaminho 4k. Eles estão vindo depois de nós, vão para o outleta, se você diz, Trace. Oh, porra, eles estão pulando em nós! Nós vamos perder se nós continuamos indo assim. Quem são essas pessoas? Oh, você sabe, TV People, Colab, Sirius Drop Dealers. Pior que eles não servem o mesmo, né? Vamos lá, pai, é Los Santos! Descute de eles! Como é que o Capitão vai nos resolver algo? Parece que esse é o caminho fora! Você vai me matar, vocês psicos! Descute de eles, asses! Pô, tentando voltar o tempo todo pra poder dar um olhar no Scar que manda despistar, era só o seguir reto. Parada simples pra caramba de fazer. E toda a confusão que eu me meto nessa porra desse jogo é pra essa mulher maluca. Não está bem, é terrível! Eu não acredito que você fez isso para mim! Oh, oh, chão! Oh, babe! Agora, o que você disse? Não, não, não preocupa, foi um prazer. Eu acho que foi um prazer, você só está feliz quando você está sendo shotado. Não, eu disse que você não tem que agradecer a mim por salvar sua vida dos manias! Você não disse que você foi destruído! Eu vejo aquele traitor! Jimmy! Mimi! Você! Você! Você é a filha! Ele é a filha! Ele é a filha! Eu pensei que essa aqui era a maluca da Amanda! Só faz merda! Então a filha inteira fazia dor de merda! É filho, filha, mulher... O mais normal é ele! Mesmo assim não é muito normal, mas é o mais normal dele! e eu vou estar indo comigo! E você, você, você arrastou a minha vida! Amanda é cabelo preto Sei lá, mas vai que ela pintou essa porra Garotinha do papai É verdade Cara, a gente vai ter que ir nessa Já deu meia noite Já fizemos uma live grande pra caramba Fizemos coisa pra caraca Foi muito produtivo o jogo hoje Amanhã quando eu voltar Já é pra poder A gente continuar as missões do Franklin Tá vendo? Que agora só tem as missões vir Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Até a próxima Onde eu vou estar trazendo mais vídeos de GTA Mostrando como fazer missão a missão Valeu, beijos Obrigado pela sua inscrição Obrigado pelo seu like Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau